Salve, salve, família! DBS, gordão de chefe! Ilô da Zua! E aí, Friçopô! Eu considero os manos que fazem ferro atrás, DBS é com a brilha! A todos os guerreiros do Manos de Minas com a mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Salve, salve, grande família! Lê bala! Nossa, louco, então já sabe quem? Teve a escondilha que é má, impera o Z.O. Seu preto que trinta na tinta, hein? Uma parte preta, um rimador que vem da oeste, favela! Eu sei quem é de Caraca ou de Aguarese, meu mano, estou de pé, fortalece a minha fé! Eu vejo ali que a favela quer curtir o sorriso do neguinho, quando houve um som louco aqui! Me lembro a infância, bem longe da ganância, estudo com as crianças, aumenta a esperança! Já fui menino, também vi um extermínio de uma parte humano, que também já foi menino! Miseries, plaza, que é sonho de criança, a Barbie, a Barbie, perde importância! Então me diz, o que é que sobra disso aqui? Se o governo quer assim, se o moleque vira homem, é o fim! Vai ter refém de uma parte de Superman, vai ter 12,16 e uma parte de morte antiga! Não é profecia, vejo isso todo dia, foda que isso contamina a parte louca aqui da vida! Ao meu senhor, o Apocalipse se citou, várias coisas que estou vendo, resumindo que traz a dor! Eu respeitei, cada quebra e sua lei, do lugar onde passei, cada um tinha uma história! De poucas glórias, do normal as mães que choram, tem fumaça a qualquer cara, em uma parte louca, mil furados! Vou prosseguir, rap e emissão pra mim, eu não posso desistir, nem os locais que estão por mim! Não, só no oeste, o dia a dia, faz o teste a favela, reconheço o seu guerreiro, vem! Vou prosseguir, cada mundo vai até o fim, se torna em diretório a faça, vai na fé, na certeza, vai morrer! Eu vejo que vários anos existe aí, é impossível, enfim, é um bom lugar, tá de pé, tô surpresa, vai que morrer! Fala pra gente, valeu o convite, na missão, na guerra, no puro apetite, preto bom, me ligou, sim, alô, alô! Já peguei esse bonde, já subiu o vapor, de caramba, de a pé, de honra, ainda depois é, picadilha no trago, minha moral aqui passa, aqui passa, só passa! Sem guara, sem raça, o motope tá na moda pra aceitar o ato! São Monatauro, São Monatauro, Gilberto, não pode nem ganha aplausos! Chamou Natalro, chamou Natalro Ganhou medalha de mérito e a mãe chora alto É da lelê, mafo suê, mafo suê Fique noia, deu entrada, pediu pra morrer Quando a fumaça fuar, cada um, cada um Pra ver o bicho pegar, o dinheiro, né? Quando a fumaça fuar, pode competir e matar Vai, 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 vai Canis de Alquiá, Cicaracacite, todo oeste, Jaraguá Isso tem que mudar, isso tem que mudar Seja aqui, seja ali, tu e a porta, é o juiz Após a tempestade, o arco-íris vai abrir Pra de avançar e puxar, até esqueci Reverendo essa quadrilha, ramos de galera na missão Alguém que quiser, liga a nós, ladrão Sou letrónia, preto bom, preto bom Sou letrónia, preto bom, preto bom Vou, 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 vou Se não ligera, então não poste Vai na fé, na certeza Vai, vai, vai Vejo o que Para o plano, desiste aí É impossível, bom, lugar Tá de pé, sofrimeza Vai, que vai, vai, vai Chega ao culé, não só dançou no ask Tipo a sobrevivência, tem que ser O que é o seu sexo Contrei no rap, a minha salvação Recebi e vi o tom, desenvolvível E fiz o som Ficou feliz, salveu o Israel feliz Seu pivete, esposo, eu fui Tudo isso é o lado bom daqui Também recebi Pelo preto e o dinê Até aí que eu quero bem Minha mãe, eu não morri Eu recebi Tudo guerreiro dos caretos Sou pessoa sem dinheiro Não herdeiro Daquele jeito Rezo a você No rolê de tudo bem No busão, metrô, além No salão, em show, em cor Amém Não sou aqui Vai também barulho Se você aqui tá perdido E ao mano Eu registrei Só o nome eu não lembrei Para o louco que trombeu Tendo o início, eu não lembrei Tive meu respeito Cada um na sua humildade Já sabe Favela faz parte dessa lista De afim O rolê Magabulo É o fim Se tá de jeito É o fim Vai na festa Vai na festa Vai na festa Vejo o que Para o plano desiste aí É impossível Enfim o bom lugar Tá de festa Ou surpresa Vai que vai Vai, vai Função É fundão Porque é muito novo Vem, vem, vem Não sou herdeiro Não Não sou herdeiro Não Não sou herdeiro Vagabundo Quer dinheiro É tudo mal Não sou herdeiro Não Não sou Não Não sou O vagabundo Quer dinheiro Mano, a chefe Esse aqui é o filho dele Sete anos Canta aí um pedacinho De Vai na Fé Pra nós Fazer um favor A capela A capela Pra nós Vou, vou sim Vagabundo Até o fim Ficar ligeiro Pra não vacilar Vai na fé Com firmeza Vai que vai Vai Satisfação Total Almoço Projeto Naves Sem palavra Família